O mundo gosta, é um assunto que tá na boca do povo, Arthur Aguiar, ele participou hoje do programa Self Selfs, que é o programa do Lucas Self no YouTube, não sei se a senhora já teve a oportunidade de ver, é um ótimo programa, e aí na conversa ele falou do livro que vai lançar ainda esse ano, e que é apoiado em três pilares, posicionamento, estratégia e comunicação, e rapaz, ele vai transformar powerpoint em livro, já vi tudo, já vi tudo, tá bom, tá bom, só te falar já me deu até tédio, desculpa Arthur, me perdoa, eu não vou ler, que posicionamento que eu quero saber, estratégica, estratégia, tomara que tenha uns desenhos legais pelo menos, pra distrair, sabe, eu gosto de gibi, eu prefiro quando é desenhado, mas se for só o verbo do, porra, essa altura do campeonato, o cara vim falar de posicionamento, estratégia e comunicação, tudo bem, o Self questionou se a sacada da obra tem a ver com o reality, porque ele era visto como alguém que tinha argumentos e capacidade de convencimento, isso aí é a opinião do Lucas Self, tá legal? É, isso aí é o que aconteceu, isso aí é segundo o Lucas Self, é bom deixar isso claro, não, tô brincando, ele tinha não, e o Arthur disse que sim, fez um paralelo com o jogo da discórdia do reality, o campeão disse que o intuito, às segundas-feiras, não era convencer a pessoa que estava falando com ele, e sim o público, abre aspas, se eu começar a gritar, a entregar argumentos rasos, eu não vou convencer ninguém, o jogo não é com a pessoa, é com o público, eu não tenho que convencer você que minha forma de jogar é certa, você não me tira da casa, você no máximo, me coloca no paredão. Olha aí o Arthur Aguiar revelando, finalmente, dois anos depois, um ano e meio depois, que ele estava jogando contra o público, assumiu, assumiu o Yash Fiorella. Fazendo o brasileiro de palhaço, de palhaço, aí você pergunta, quem é o palhaço da história do palhaço somos nós, fantoches na mão de Arthur Aguiar, essa que é a realidade, o povo não é bobo? Me parece que sim, Chico Barley, me parece que sim, porque a gente caiu... O quê? O povo é bobo pra caramba. Ah, porque o povo não é bobo, abaixa a Rede Globo, eu acho que o povo é bobo sim, eu acho sim. Também, mas graças a Deus, porque o que a gente gosta é de bobagem, por exemplo, ele falou da Jade Picon, vamos ver o que ele falou da Jade Picon pro Lucas Celpa. No embate com a Jade, eu sabia que os argumentos que ela estava usando eram equivocados, porque não fazia sentido o que ela disse, por exemplo, ela diz, ah, você, quando saiu da prova, você não me deu parabéns. Eu sabia que era verdade, pode não ter sido a reação que ela gostaria, tipo, ahê, valeu. Beleza, não foi mesmo, porque na hora que ela era a única pessoa que naquele momento eu achava que podia ganhar o anjo e podia me proteger, e eu estava ameaçado. Então, quando ela ganhou, eu dei os parabéns pra ela e já comecei na minha cabeça a pensar, velho, o que eu vou fazer? Tanto que eu durmo dois dias ali do lado do Big Phone na esperança dele tocar pra eu me salvar. Então foi um parabéns pra eu ocupar, parabéns. É, foi um parabéns, eu dei o parabéns pra ela e fiquei pensando o que eu ia fazer. Não era que eu, tipo assim, caguei pra ela, entendeu? Que cara chato. Não, não é chatice, não é chatice. Ah, o Chico Barney é uma pessoa que pega tudo que você fala pra usar. Ah, posicionamento. É estratégia e é comunicação. Toma essa, Yash Feira. Chatice. Tá bom. Eu queria ver você morar com a pessoa que pega tudo que você diz, entendeu? E distorce, e vem, ah, mas você não se lembra? Ah, vai te catar, meu filho, vai te catar. Minha mãe era assim. Não, tô brincando. Não, tô brincando. A minha esposa é assim. Eu sou assim que é a minha esposa. Pô, que porra. E a pessoa fica, não, mas você não se lembra. Você quer ver me matar e a pessoa fala, não, pode não ter sido. Como você se lembra? Cala a boca, não quero saber. Não, mas a sua interpretação foi, ah, vai te catar. Agora eu, deixa eu falar o que eu ia falar também. Deixa eu falar. Ele teve muito tempo pra exercitar o poder de persuasão dele. Essa que é a realidade, entendeu? Muitas oportunidades, aliás. Coisa que nós, meros mortais, não tivemos. Por isso que todo mundo acha ele muito foda no argumento. Porque o cara pôde exercitar isso. A gente que não pôde, demos mole. Essa que é a verdade. Quem entendeu, entendeu. Meu Deus, Barney, não sei esse enigma aqui. Quem pegar, pegou. Quem não pegou, vai ficar faltando. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Gostei. Aí, ele falou também sobre a percepção dele quando saiu do BBB. Bom, nós vamos ouvir mais Arthur Aguero. Porra. O que aconteceu? Eu fiquei poucas vezes na xepa. Mas, as vezes que eu fiquei na xepa, o que mais tinha era pão. E eu sentia muita fome. Então, eu comia pão. Eu amo pão. É, tipo, eu amo muito pão. Mas, não fui nesse intuito de comer pão. Sim. Aí, tiveram os outros memes. Eu chegava na festa, comia pra caramba. Isso é muito bom. Hambúrguer, batata, baroa, não sei o que. Não sei o que lá. Porque a festa, no real, é a única hora que você vê comida, tipo, a vontade. Não, a vontade é diferente. E no caso do BBB, a xepa, dá pra, assim, tipo, dá pra passar fome ou não? Tipo, passa um perrengue ou não? Se você come de tudo, não tem problema. Cara, eu acho que passa, velho. Sério? Tipo assim, fome não, mas vontade você passa. Ah, sim. Mas, tipo, você tem um arroz, feijão, uma rabada, dá pra você, um fígado. É, você não passa fome porque tem a comida, mas você não pode comer à vontade, entendeu? Tipo assim, putz, eu ainda tô com fome, quero comer um pouco mais. Tá bom, ele tá explicando a xepa. Tá de bom tamanho, né? Acho que ele não precisa explicar a xepa pra nós em, né? 18 e 12, 2023, pô, me poupa aí, o pessoal. Mas, que legal, né? Então, ele gostava muito de comer pão. Eu acho, né? Que alegria. Fogo e saber. Ele não planejou comer pão. Foi o que me... Eu falei isso pra minha nutricionista também. Eu não planejei comer tanto pão, mas aconteceu. Ai, meu Deus. Tem mais, Arthur Aguiar? É claro que tem. É lógico que tem. Agora nós vamos ver a impressão dele de quando ele saiu no BBB. Porque essa aí, na verdade, era a impressão dele quando ele sentia fome, né? Esse vídeo que a gente viu. Agora é outra. Agora é quando ele saiu. Talvez. Vamos ver. Hoje o Spotify do Michael tá no chafou. Não tem. Tem ele dançando. Então, bota ele dançando e dane-se também, porra. Vamos embora mais cedo. Aí, ó. O que que aconteceu, meu Deus? É o novo filme do Stanley Kubrick. De pãos bem fechado. Tá igual o mascarado da novela Viagem. Olha lá, igualzinho o mascarado fazia isso. O Apolônio. Era o Apolônio, não? Como é que era? Não, não era Apolônio, não. Eu esqueci de descobrir. Avorrai. Adonai. 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 Avorrai, não. Adonai. Adonai é outra pessoa. Ai, meu Deus. Mas, o Yais, a gente tá vendo aí essa imagem que tá todo mundo muito feliz. Quem gostou do Arthur Aguiar dançando de... Ele aqui, pra quem depois pode procurar no YouTube, é ele cantando fora da casinha com a máscara. Eu tô entendendo aqui que é o Darth Vader, eu não entendi muito bem o que que é. Mas, dá pra ver uma mudança de paradigma aqui na postura do Arthur Aguiar, que muito me chama a atenção. Vou te explicar por que, Yais Fiora. Ele passou esse último ano e meio aí, de certa forma, recluso. Ele fazendo poucas aparições públicas, dando poucas entrevistas. Eu lembro que ele foi na Sônia Abrão e agora no Lucas Self. Então, nós estamos, veja bem, nós estamos na janela de transferência para a Fazenda 15. Será, será que este retorno midiático do Arthur Aguiar não é para lembrar, Carelli, que ele está um? Que ele está não só com fome de pão, mas com fome de sucesso? Porque, talvez, ele queira dar a volta por cima, depois de ser um campeão tão discutido, né, do BBB 22. Muita gente concorda, muita gente não concorda, não gostaram dele e tal. Ele reclama que ele saiu meio cancelado, mesmo sendo campeão. Será que ele não quer ir para o reality show que é de direito dele? A Fazenda de número 15? Com a palavra, Yais Fiora. Eu diria que ele está com fome de pão e com sede de vitória, de novo. E, de repente, esse livro dele já é para mostrar que a mesma estratégia aplicada em dois programas completamente diferentes pode funcionar. Então, de repente, enquanto ele está lá dentro, ele já vai adiantando o lançamento do livro, entendeu? Porque é sobre isso, assim, os pilares da vitória dele no BBB, os pilares da vitória dele, né, a possível vitória dele na Fazenda. E aí a gente vai estar adiante de um recorde, entendeu? Batido por Arthur Aguiar. Então, é uma estratégia, assim, inteligente. Estou ansiosa pelo desenrolar. E digo mais, aparecendo com o Lucas Selfie, né, que tem uma ligação. O Carelli, com certeza, assiste o self-service. É sobrinho do Carelli. Todo mundo sabe que o Lucas Selfie é sobrinho do Carelli. Todo mundo sabe. Entendeu? Tem fotos dele em ceias de Natal, de muitos anos atrás. Ele e o Carelli na Disney, quando o Lucas Selfie tinha cinco anos de idade apenas. Então, assim, a estratégia do Arthur já começou se aproximando do sobrinho pra atingir o tio, Chico Barney. Ele pensa que nos engana, mas o povo não é bobo. O povo não é bobo. Dessa vez, o povo não foi bobo. É um pouquinho, sempre. Mas dessa vez não foi. O povo tá se manifestando. Isso aí. O povo tá se manifestando, mostrando que não é bobo. Olha só o que a Josiane Fernanda da Silva falou. A leveza da vida sem Maíra Cardi. O que é isso, pessoal? O que é isso, gente? O que é isso? O Jorge Luiz escreveu. De pãozinho para pãozinho? É boa essa, hein? É boa. É boa. É boa. É boa. Eu gosto, eu gosto. Bom, é interessante. Eu gosto do Arthur Aguiar assim, ó. Põe ele dançando. Põe ele dançando de Darth Vader. Se levando menos a sério. Mais tranquilo. Mais solar. Ele faz do mundo o teu quintal, Arthur Aguiar. Acho que muito problema que ele teve depois do BBB foi por ele não conseguir brincar, não conseguir rir das coisas que aconteceram com ele. Então acho que vai ser bacana agora essa nova fase dele, essa fase meio... Sabe Barbie, o filme da Barbie, que faz uma autocrítica meio humorada? Mas sim, entendo. Tenta jogar. A gente tem três semanas que você tenta falar desse filme e eu falo assim e eu ainda não assisti. Aí você se cala e você fica, porra. Ela vem pra cá, eu já fiz coluna, eu já assisti. Todo mundo já assistiu esta merda e só você que não assistiu. Eu tenho que estar te privando, me desculpa. Não, tudo bem. Não, tudo bem. Tudo bem. Amanhã, se Deus quiser, vai ser alguém que tenha visto já essa porra desse filme. Daí eu implaco a minha metáfora aqui, tá bom? Oi, a chorela.